Tio Harry Potter Te convida para uma análise de seus filmes E tudo começa com Tiozinho Lombando Luz Hey, deixa que eu narro melhor Que papo é esse Willis? Aí vem o primo invejoso E o Harry só fica olhando no Veneno E o invejoso ficou preso Olha a cara de pânico Chega um monte de cartas para o réu E o Tio Psico decide fazer a fogueira santa O sangue de Jesus tem poder, tem poder Eles foram para um lugar bem tranquilo Tudo para se esconder Mas só tem uma casa nesse lugar E o Hagrid encontra eles Cale a boca, Dursley, seu grande imbecil Ai que susto O Harry ganha um bolo que o Hagrid amassou Eu era a única que havia como ela era Ele não vai Imagino que um grande trouxa como você vai impedi-lo, não é? Trouxa? O porquinho foi para a escola de bundinha de fora Já estamos atrasados Vamos logo A menos que prefira ficar, é claro Você acha que eu vou correr atrás de você? Acertou Harry Outra Não imagina o prazer Harry? Isso Sim Me leve para o porão Encha os baldes de queijo Bem-vindo Harry a 25 de Março Gente, o que que tá acontecendo? Será que é um... Que é um... Um arrastão? Eu não tenho dinheiro Ah, ali está seu dinheiro Aí que inveja Harry, Ringgolds O banco dos bruxos Não existe nenhum lugar mais seguro Aham Sei Experimente Quando eu ficar rico não vou mudar nada Eu rio Eu fico com tudo É? Considere isso um bônus Sol, margaridas, amarelo maduro Torna amarelo esse rato Errou Barquinho até o castelo Ah, e agora quem poderá nos defender? Eu Seleção das casas Dumbledore batendo palmas Para todos os alunos Para o Harry Imagina os pais desse menino assistindo Eu sou meio a meio Meu pai é trouxa Minha mãe é bruxa Puxa, conseguimos Imagina só a cara da Minerva se a gente se atrasasse Fiz igual o Dumbledore para o Harry Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Replay instantâneo E esse é o Malfoy O filhinho do papai Essa estuda Sabe tudo O único problema É que eu não lembro do que eu esqueci Coelho, arpa a tocar Faça essa água, rumo virar Puta Ai Cala a boca, Harry E lavamos nós Isso você nem sabe como voar E lavamos nós Otaro Otaro